e agora aqui a porta da casa do pai a tranca dessa parte aqui ó trancar aqui ali ó mostrar você aqui ó trancar aqui quer ver fechar aqui para mostrar tá vendo ó fica trancando ali ó o que eu vou fazer vou meter a maquita aqui vou meter a maquita aqui dentro ó eu não vou conseguir filmar e cortar porque na mesma hora que eu tô sozinho aqui mas vou botar a maquita aqui depois eu passo eu mostro o vídeo como é que eu fiz vou enfiar a maquita dentro dessa fresta aqui ó para cortar a porta e essa tábua marco não tem nenhum prego já olhei eu vou enfiar a maquita aqui dentro e vou cortar só que eu não vou conseguir filmar na mesma hora e também cortar ó meu amigo ó daí por exemplo a gente puxa a porta fica trancando ali ó o certo é uma play não mas da onde vou achar play não né então meter a maquita que você vai ver não vai dar para mostrar filmando e cortando mas eu vou mostrar só depois agora ó meu amigo chegou saindo fumaça agora vamos ver se vai provar aí ó pronto já ainda falta pegar tirar geralzinho aqui ó ó ó já cortou aqui meu amigo ó já não tranca mais a porta aqui vem até que não tranca mais aqui ó aqui não cortou ainda ó ó ó meu amigo botei a maquita ali ó em vez antes Antes não tinha essa fresta, agora tem Passou o disco E agora ficou bom, quer ver Agora não treca mais, tá vendo Passa ali batida Beleza, viu É isso aí, meu amigo É como eu falei, nós fizemos de tudo um pouco E até o próximo vídeo